Deus aproximando, considera-se um pecador Mas um fogo santo o queimando, torna último para o seu Senhor Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar Fala, Deus, fala, Deus, se alegre e atenda ao teu mandar Muitos são os que vão respirando, sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar Fala, Deus, fala, Deus, se alegre e atenda ao teu andar Breve os trabalhos serão fundos, bênçãosão do céu a desfrutar Que Jesus nos salvará bem-vindo, esta glória espero alcançar Fala, Deus, fala, Deus, se alegre e atenda ao teu mandar Glória, Deus, aleluia, Jesus, glória, Deus Santo é o teu nome, Jesus, tu és fiel Glória, Deus, aleluia, Senhor Amém, amém? Amém